Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos. Muito obrigado. 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 A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Instituto Nacional de Seguro Social, prestando informações relativas ao requerimento número 10.807 de 2022, publicado no Diário Legislativo, em 31 de 3 de 2023. Oficios da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números. 526 e 527 de 2023, publicados no Diário Legislativo, em 28 de 4 de 2023. Análise. Oficio 099 de 2023 da Câmara Municipal de Ouro Fino, publicado no Diário Legislativo de 45 de 2023, encaminhando moção de apelo aprovado por essa Câmara, em que solicita que esta Casa envie de esforços com vistas à destinação de um veículo automotivo ao Asilo São Vicente de Paula, em Ouro Fino. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relator os seguintes deputados. Projetos de lei nº 3.512 de 2022, no primeiro turno, e 5.458 de 2018, 912 de 2019, 3.719, 3.876, 3.960, barra 2022, 210 e 414, barra 2023. Em turno único, deputado Betão. Projetos de lei nº 53 de 2023, no primeiro turno, 1.111 de 2019, 4.022, 4.096 de 2022, 259 e 446 de 2023, em turno único, deputado Celinho de Citrocel. Projeto de lei nº 5.736 de 2018, 2.203 de 2020, 3.791, 3.833 e 3.909, barra 2022, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 788, barra 2019, turno único, declaro de utilidade pública o Instituto Soledade, em Sol. Concede no município de Manhoaçu. Autor, deputado doutor Wilson Batista. Para ser pela aprovação. Relator, deputado Celinho. Sim, trouxe a céu. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.551, 2022, turno único, declaro de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União, Unicicla. Concede no município de Nova União. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Situação, parecer pela aprovação. Relator, deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim. Como vota a deputada Nayara. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.964, 2022, turno único, declaro de utilidade pública a Associação Beneficientes Santos Pedito. Lar Santos Pedito, concede no município de Virgem da Lapa. Autoria, deputada Andréa Jesus. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.936, 2022, turno único, declaro de utilidade pública da Associação Jovens pela Vida, concede no município de Virgem da Lapa. Autora, deputada Andréa de Jesus. Parecer. Pela aprovação, relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim. Deputada Nayara Rocha. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.943, 2022, turno único, declaro de utilidade pública da Associação Comunitária Caminhando para o Bem. Concede no município de São Joaquim de Bicas. Autoria, deputado João Vítor Xavier. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim. Como vota a deputada Nayara Rocha. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.074, 2022, turno único, declaro de utilidade pública do Instituto Emanuel Alfa. Concede no município de Contagem. Autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana. Sim. Deputada Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão, sim. Aprovado o projeto. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a moça, o parecer de redação final do projeto de lei nº 3.745 e 4.043, 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Olha aqui, não. Não, isso aqui já foi, não é? Agora. Eu quero. Passa a terceira fase da ordem de dia, compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Lúdi Falcão, Cleiton. Podemos ler tudo junto e aprovar? A gente destaca o que for necessário. Nós vamos votar, nós vamos fazer a leitura de todos os requerimentos, se necessário, aprová-los em uma única votação. Caso haja destaque, só o deputado pedir aqui que a gente separe. Então, requerimento de comissão nº 1.335, 2023. Deputado professor Cleiton, seja realizada audiência pública para debater a decisão da Secretaria de Estado de Educação de instaurar processos administrativos para revisão da opção remuneratória de que trata a Lei nº 21.710.2015, orientação de serviços nº 08.2020, antes do trânsito tem julgado as decisões judiciais sobre a eventual inconstitucionalidade dos artigos 23, para a quarta referida norma. Requerimento de comissão nº 1.480, 2023, da deputada Lúdi Falcão, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para reforço das ações de apoio e incentivo aos lares de idosos no Estado, incluindo parcerias com auxílio financeiro, de modo a promover a saúde e a qualidade de vida da terceira idade. Requerimento de comissão nº 1.484, da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater sobre a importância do profissional farmacêutico para o cumprimento da resolução CESMG nº 8.428, 2022, e sobre a efetivação do pagamento a esses profissionais do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial. Requerimento de comissão nº 1.487, da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater o panorama da adoção de crianças e adolescentes em Minas Gerais por ocasião do Dia Nacional da Adoção, celebrada anualmente em 25 de maio. Requerimento de comissão nº 1.514, 2023, da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado doutor Jean Freire, do deputado professor Clayton, que seja encaminhada a Câmara dos Deputados em Brasília e ao Senado Federal em Brasília, pedido de providência para que seja criado mecanismo de informação aos conselhos de direitos, conselhos tutelares, fóruns temáticos de defesa dos direitos da criança e do adolescente e demais atores do sistema de garantia de direitos sobre os projetos de lei apresentados às respectivas casas legislativas que visem a alteração do estatuto da criança e do adolescente, a fim de que esses atores possam participar efetivamente das discussões e deliberações sobre o tema. Requerimento de comissão nº 1.548, 2023, deputada Ana Paula Siqueira, deputado doutor João Freire, seja encaminhado aos deputados federais da bancada mineira da comissão mista do Ministério Público nº 1116, barra 2022, Franco Cartafina Gomes, Mauro Ribeiro Lopes e Lucas de Vasconcelos Gonzalez, em Brasília, pedido de providência para que se manifeste contrariamente à aprovação da medida provisória, que, entre outras disposições, reduz as vagas para a contratação de adolescentes e jovens na modalidade aprendiz. Essa solicitação atende à demanda apresentada em audiência pública, realizada pela Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social desta Casa, em 9 de 6 de 22, que debateu as estratégias de combate ao trabalho infantil e o fortalecimento da aprendizagem como instrumento eficiente para a erradicação do trabalho infantil, além do monitoramento da execução do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil de Minas Gerais, com a participação de mais de 300 adolescentes aprendizes, requer a índice de encaminhado a referido órgão e documento nenhum aprendiz a menos, caso dos adolescentes de órgão pela rejeição da medida provisória, 1.116. Você quer destacar? Perderam? Perderam? Isso, mas eu acho melhor melhorar a redação, sim, mas direcionando a comissão que está avaliando essa medida provisória, porque ela ainda tem discussão. E o que fazemos com ela aqui? Requerimento de comissão número 1.554, da deputada Ana Paula Siqueira, deputado doutor João Freire. Seja encaminhada à Câmara dos Deputados de Brasília, ao Senado em Brasília, a comissão ministra, pedido provisório número 1.116. Em Brasília, pedido de dependência para que se manifeste, contrariamente à aprovação da medida provisória número 1.116, de 4.5, entre outras posições, reduz as vagas para a contratação de adolescentes e jovens na modalidade de aprendiz, conforme demanda apresentada à audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho da Previdência da Assistência Social dessa Casa, em 9 de junho de 2022, que debateu as estratégias de combate ao trabalho infantil e o fortalecimento da aprendizagem como um instrumento eficiente para a erradicação do trabalho infantil. Além do monitoramento da execução do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil de Minas Gerais, com a participação de mais de 400 adolescentes aprendizes. Requer ainda que seja encaminhada a referir do órgão o documento Nenhum Aprendiz a Menos. Requerimento de comissão número 1.555, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Dr. João Freire, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação a pedido de informações sobre as providências adotadas pela Secretaria para identificar e atender as crianças e os adolescentes que evadiram da escola em razão da pandemia de coronavírus. A deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão número 1.556, 2023, seja encaminhada ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e ao presidente da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e à chefe do Departamento de Enfermagem Multiprofissional do Hospital Governador Isarro Pinheiro, as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas nas determinações estabelecidas e no cumprimento do expediente de trabalho dos servidores plantonistas do Ipseng para o conhecimento, ocorrido em 3 de 4 de 2022. Requerimento número 1.581, deputado Salim de Citrocel, quer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Oswaldo Augusto de Barro, professor Oswaldo, destacado dirigente sindical, que dedicou sua vida a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do movimento sindical. Seja dada ciência desta manifestação, a nova Central Sindical dos Trabalhadores em Brasília. Requerimento de comissão 1.575, 2023, da deputada Lohana. Seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações a respeito da situação a seguir descrita. Em ofício encaminhada a este gabinete parlamentar, a senhora Sandra Montira Parnocian traz a avaliação desta casa, situação que envolve a falta de pagamento de suplementação de aposentadorias devido a ex-funcionários da extinta Minas Caixa. Para ilustrar a gravidade da situação, a senhora Sandra relatou a situação do próprio pai aposentado por invalidez e institucionalizado com problemas graves de saúde, os quais enfrenta com a ajuda da suplementação até então regularmente pagos aposentados. Entretanto, com os demais ex-funcionários, ele deixou de receber o benefício no último pagamento, sem que lhe fosse dado sequer o aviso prévio da suspensão. E, na mesma circunstância, se encontram vários outros, igualmente necessitários da referida suplementação. Assim, considerando que a época da privatização, como é notório, divulgou-se que os benefícios seriam pagos de modo vitalício aos aposentados e pensionistas, o que implicou o transferente de recursos da fundação criada para gerir a situação, a Libertas, para o governo do Estado, levando em conta a suspensão, requer-se ao secretário de Planejamento e Gestão que informe a razão pela qual foi suspenso o pagamento, a razão pela qual não foi feito comunicado prévio aos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa. A previsão, se houver, de quando será retomado o pagamento. Quatro, o embasamento jurídico da suspensão tendo em vista a existência de legislação que assegurava o pagamento. Requerimento de comissão número 1576-2023 da deputada Lohana. Seja encaminhado ao diretor presidente da Fundação Libertas, em Belo Horizonte, pedido informações a respeito da situação a seguida escrita. Em ofício encaminhado a este gabinete parlamentar, a senhora Sandra Monteiro Parancian, traz a avaliação dessa casa, situação que envolve a falta de pagamento e suplementação de aposentadorias devido a ex-funcionários da extinta Minas Caixa. Para ilustrar a gravidade da situação, a senhora Sandra relatou a situação do próprio pai, aposentado por invalidez e institucionalizado com problemas graves de saúde, os quais enfrenta com a ajuda da suplementação até então regularmente paga aos aposentados. Entretanto, como os demais ex-funcionários, ele deixou de receber o benefício no último pagamento, sem que lhe fosse dado sequer um aviso prévio da suspensão. E, na mesma circunstância, se encontram vários outros, igualmente necessitados, a referir a suplementação. Assim, considerando que a época da privatização, como é notório, divulgou-se que os benefícios seriam pagos de modo vitalício aos aposentados e pensionistas, o que implicou a transferência de recursos da fundação criada para gerir a situação, a Libertas, para o governo do Estado, levando em conta de suspensão, requer-se ao secretário de planejamento que informe a razão pela qual foi suspenso o pagamento. Dois, a razão pela qual não foi feito o comunicado prévio aos aposentados e pensionistas da extinta Minas Gerais. Três, a previsão, se houver, de quanto será retomado o pagamento. Quatro, o embasamento jurídico da suspensão, tendo em vista a existência da legislação que assegurava o pagamento. Requerimento de comissão número 1646, do deputado professor Clayton, seja realizada a audiência pública para debater a precarização dos servidores do DR, a defasar sua carreira e péssimas condições de trabalho. Do deputado doutor João Freire, requerimento número 1665, seja formulado o voto de congratulações com a Espetoria São João Bosco Salesiano, pelos 75 anos de atuação e pela contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, por meio da educação, da evangelização e da assistência social à juventude, especialmente a mais necessitada. Do deputado doutor João Freire, requerimento 1666, seja formulado o voto de congratulações com o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, pelos 50 anos de existência, promovendo ações voltadas para as garantias dos direitos humanos dos adolescentes e dos jovens, como também a erradicação do trabalho infantil, diminuição do índice de evasão escolar, o incentivo a protagonismo juvenil e a programação de atividade de apoio e fortalecimento do vínculo familiar através do programa de aprendizagem. Do deputado doutor João Freire, que seja realizado a audiência pública para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a inspetoria São João Busco, pelos 75 anos de atuação, e com o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, pelos 50 anos de sua atuação. Do deputado Celinho de Sintrocel, requerimento 1730, seja realizado a audiência pública para debater com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho emprego, o senhor Gilberto de Carvalho, as propostas, iniciativas e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e solidário, a geração e manutenção de postos de trabalho, a melhoria de renda das comunidades, o apoio às iniciativas de finanças solidárias e a comercialização, formação, assistência técnica e incumbação de empreendimentos econômicos solidários. Também do deputado Celinho de Sintrocel, requerimento de comissão número 1734, seja realizado a audiência pública para apresentação e debate com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marim, do projeto de valorização e fortalecimento da negociação coletiva e atualização do sistema sindical brasileiro, bem como das propostas, iniciativas e políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério, em áreas como relações e inspeção de trabalho, proteção ao trabalhador, a manutenção do cadastro de sindicatos na produção de dados estatísticos sobre evolução, emprego, evolução salarial, admissões, desligamentos e outras informações do mercado de trabalho e qualificação e fomento à geração de emprego e renda. Da deputada Maria Clara Marra, requerimento de comissão número 1842, seja realizada audiência pública para debater as estratégias mais adequadas para a formação e qualificação de mão de obra apta para absorção das demandas de Minas Gerais. por trabalhadores a partir das conclusões do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, realizada pelo Observatório Nacional da Indústria. indústria. É, só um pouquinho, gente, aqui, nós vamos votar todas essas aqui primeiro, não é? Vamos, mas vai destacar. Vai destacar. Palavra, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Eu queria pedir a votação destacada do requerimento 1548 ou até a retirada dele da pauta, considerando que há um erro de redação e, como membro do bloco, vice-líder do bloco também, eu tenho certeza que os deputados gostariam de poder corrigi-lo para poder submeter novamente a essa comissão. Perfeitamente, nós vamos destacar, então, esse ponto e vamos votar os demais requerimentos. Foram lidos aqui por mim. Em votação, os requerimentos. Pode votar. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam todos os requerimentos foram lidos, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, o requerimento de comissão número 1548 será recebido para a próxima reunião. Requerimento 1436, o deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira e deputada Macaé Evaristo. Requer seja realizada audiência pública para debater a situação dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa, que tiveram seus pagamentos suspensos pelo Estado. Requerimento 1486, o deputado Betão. Requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Governo em Belo Horizonte pedindo de informações sobre quais são os estudos realizados e o arcabouço teórico metodológico que formará a base de parametrização que será adotada por essa secretaria para a elaboração da política do planejamento, da organização, da coordenação, da execução, do controle e da avaliação das ações setoriais da política estadual e desestatização aprovada na atual reforma administrativa do governador Romeu Zema. Requer ainda sejam informados quais as intenções da implantação desta política, bem como os impactos para as contas públicas e gestão do Estado. Requer também que sejam informadas quais as consequências para os servidores públicos e para a população do Estado de Minas Gerais. Requerimento 1491 do deputado Betão. Requer seja formulada a manifestação de apoio ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho pela sua luta na fiscalização das devidas condições de trabalho no combate ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil, que em 28 de janeiro de 2004, no cumprimento de sua missão, perdeu quatro servidores friamente executados por pistoleiros a mando de fazendeiros no município de Unaí, norte de Minas. Lamentavelmente, somente 18 anos depois, foi publicada a primeira condenação dos criminosos que mataram a queima-roupa, três auditores fiscais, do Ministério do Trabalho e Emprego. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho no Setor Comercial Norte, quadra 1, bloco C, edifício Brasília, a Delegacia Sindical de Minas Gerais, na Augusto de Lima. Requerimento 1536 do deputado Betão. Requer seja encaminhada ao Ministério da Educação pedido de providências para ampliação dos códigos de vaga nos institutos federais de educação. Requerimento 1537 do deputado Betão. Seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais e à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão pedido de providências para que o Estado assegure o número mínimo de sete peritos criminais em cada posto de perícia integrada atualmente existente em Minas Gerais, visando oferecer à sociedade um serviço policial criminal de qualidade, contribuindo para o sucesso dos processos investigativos inerentes à atividade de polícia judiciária. Esclarece que, nessa solicitação, que ela decorre da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, realizada em 4 de 8 de 22, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público para perito criminal e médico-legista e a demanda de recomposição do quadro de servidores dessa área, cujo link para acesso ao seu inteiro teor segue anexo. Requerimento 1538, do deputado Betão. Que seja encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para que seja alterada a estrutura da carreira do médico-legista no intuito de contemplar o incentivo, o investimento nos anos finais da carreira, passando os atuais 3% do efetivo para 9,6%, como ocorre nas demais carreiras da Polícia Civil. Esclarece que, nessa solicitação, que ela decorre da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, de 4 de 8 de 22, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público para perito criminal e médico-legista e a demanda de recomposição do quadro de servidores dessa área, cujo link para acesso ao seu interior segue anexo. Requerimento 1539 do deputado Betão. Que seja encaminhada à Polícia Civil e à Secretaria de Planejamento pedido de providências para garantir o pleno e efetivo funcionamento da cadeia de custódia no Estado, conforme previsto nos artigos 158-A e 158-F da Lei Federal nº 13.974, por meio da implantação de centrais de custódia em todos os 63 postos de perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, incluindo recursos humanos e toda a infraestrutura necessária e adequada à execução dos seus procedimentos. Esclarece-se nessa solicitação que ela decorre da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Trabalho, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público para perito criminal e médico-legista e a demanda de recomposição do quadro de servidores desta área. Requerimento 1546 do deputado Betão, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira e deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Seja encaminhada à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados em Brasília a pedido de providências para que inicie um processo de tramitação e de proposição que altere a legislação trabalhista de modo a reestabelecer a competência dos sindicatos para promover homologação de rescisões de contrato de trabalho. Requerimento de 1547. Deputado Betão, deputado Andréa de Jesus, Leléco Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, deputado Leninha, deputado Luizinho. Seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em Brasília, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em Brasília, à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que sejam desenvolvidas políticas específicas para pessoas resgatadas de situações de trabalho análogas à escravidão, de modo a constituir uma rede de proteção que lhes garantam condições dignas de vida, especialmente o direito à moradia, saúde, alimentação, renda e ao trabalho decente, conforme necessidade de cada pessoa. Requerimento 1549, deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Seja encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília a pedido de providências para que seja realizado concurso público para o cargo de auditor fiscal e demais cargos que compõem a estrutura de fiscalização das condições de trabalho, com vistas a combater e erradicar o trabalho análogo à escravidão. Requerimento de 1550, deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, deputado Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações executadas entre janeiro de 2019 e março de 2023, com vistas a combater o trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais, bem como um montante de recursos investido nessas ações a cada ano. Requer ainda informação sobre a existência de planos, programas ou ações nessa área para os próximos anos. Requerimento 1551, deputado Betão, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Seja encaminhada ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências, para que seja criado um fundo de financiamento destinado ao famento e desenvolvimento de atividades econômicas de trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão, com vistas a quebrar o monopólio da cadeia produtiva das regiões com alto índice de ocorrência de trabalho escravo. Requerimento 1552, deputado Betão, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja USP, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que seja garantida a devida segurança às pessoas e entidades, como sindicatos e movimentos sociais, que denunciam pessoas físicas ou jurídicas, por submeter trabalhadores ao trabalho análogo à escravidão. Requerimento 1553, deputado Betão, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Leléco Pimentel e deputado Luizinho. Requer seja encaminhada à Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados, em Brasília, pedido de providências para que mobilize os esforços necessários para a regulamentação da Emenda Constitucional nº 81, de 2014, que trata da expropriação de propriedades rurais e urbanas, onde se localiza a exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Requerimento 1833, deputado Betão, deputado Macaê Varisto. Requer seja encaminhada ao presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais pedido de informações sobre a quantidade de processos administrativos abertos desde o início da pandemia do Covid-19, informando a motivação da abertura do processo, a data de abertura, a data de conclusão e os desdobramentos. Requerimento 1834, deputado Betão e deputada Macaê Varisto. Seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos servidores terceirizados da FEMIG, tendo em vista as denúncias de abuso de poder e perseguição política apresentadas pelos funcionários. Deputado, requerimento 1857, deputado Dr. Jean Freire, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Cristiano Silveira, deputado Leleco Mentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputada Macaê Varisto, deputado professor Cleiton, deputado Marquinho Lemos e deputado Ricardo Campos. Requer seja realizada audiência pública a pedido do Sindicato dos Servidores Públicos de Meio Ambiente para debater com a secretária de Planejamento e Gestão a reestruturação das carreiras dos servidores do meio ambiente conforme acordo homologado pelo Poder Judiciário no processo de dezembro de 2016. Em votação, os deputados que estão de acordo permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao Betão. Obrigado, deputada Nara Rocha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.